Olá, muito bom dia! Na edição desta segunda-feira no TVA Esportes, você confere Inter vence Grenal e recupera a vice-liderança do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Judocas da Sujipa conquistam duas medalhas de prata no Grandes Lã de Tbilisi, na Geórgia. Tem ainda a segunda rodada da Liga Gaúcha de Futsal. Futsal feminino da Fevale conquista o Hexacampeonato dos Jogos Universitários Gaúchos. TVA Esportes está no ar. Muito bem, muito bem! Hoje a gente começa o programa falando de futebol e deu Inter no Granal do Campeonato Brasileiro Feminino. O duelo no estádio Vieirão, em Gravataí, teve cara de clássico e com resultado indefinido até o último segundo. As gurias coloradas abriram o placar logo aos 7 minutos. Duda ficou com a bola após um escanteio ensaiado, se livrou de duas opositoras e disparou forte rasteiro de fora da área. A goleira Lorena ainda caiu para o lado direito, mas não conseguiu evitar o 1x0. Mais perigoso, o Inter esteve perto de aumentar a vantagem, mas parava sempre na excelente exibição de Lorena. Era uma defesa atrás da outra, até que aos 33 minutos surgiu o segundo gol vermelho. Em nova cobrança de escanteio, a gremista Chula acertou de cabeça o próprio travessão. No rebote, Lele só empurrou para o fundo das redes. Com o gramado pesado, por conta da chuva, o segundo tempo foi equilibrado e emotivo do início ao fim. Lorena voltou a fazer defesas importantes e manteve as gurias azuis no jogo. E o tento tricolor apareceu aos 31 minutos. Cássia, com um bonito chute, colocou a bola no ângulo esquerdo da goleira Gabi Barbieri. Pouco depois, o empate esteve à vista quando o Gabizinha cabeceou no poste colorado. E teve mais drama no segundo final, quando o Gabi Barbieri fez um milagre, defendendo com os pés um arremate quase a queima-roupa de Cássia. Na classificação do campeonato, após 11 rodadas, as meninas do Inter ocupam o segundo lugar com 26 pontos, dois a menos que o Palmeiras. Já as gremistas estão na décima posição com 13 pontos. Bom, aqui no TVA Esportes a gente recebe Leonardo Menezes, gerente do futebol feminino do Inter. Bom dia, Leonardo. Obrigado pela tua gentileza com a gente aqui no TVA Esportes. Baita campanha, baita resultado. Já são quantos grenais aí já nessa batida de vitórias, empates, Leonardo? Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Obrigado a ti, Marcelo. Obrigado à TVA, de poder dar espaço para a gente do Internacional e a gente poder falar um pouquinho sobre a modalidade que está crescendo ano a ano. Sem dúvida. Está se fortalecendo demais. Desde a reabertura dos departamentos de futebol feminino dos dois clubes, em 2017 foram 13 grenais com oito vitórias do Internacional. Uma vitória do Grêmio e quatro empates. E essa campanha? Segundo o colocado, como é que tu tem avaliado? Claro, é uma baita campanha, a avaliação justamente é positiva, mas em relação a campeonatos anteriores, eu queria que tu falasse um pouquinho nesse sentido, assim, do histórico dos campeonatos brasileiros, do grupo principal, vamos dizer assim, né? Em 2017 o Internacional acabou reabrindo o seu departamento. Ele disputou a segunda divisão do Campeonato Brasileiro e, em 2018, ele acabou conseguindo o acesso para a primeira divisão. Então, no ano passado, a gente já conseguiu fazer história, a gente fez a melhor campanha de um clube gaúcho em campeonatos brasileiros, conseguimos chegar até as semifinais. Tínhamos potencial para poder ter avançado mais, mas a gente sabia das nossas limitações também e das circunstâncias que nós chegamos com uma série de lesões. Então, apesar de tudo, foi uma campanha excelente, realmente histórica. E o projeto do Internacional tem crescido ano a ano. Esse é o compromisso da atual gestão do Internacional e de todos os profissionais que lá estão. E nós nos preparamos para que, esse ano, nós tivéssemos condições de realmente poder brigar pelo título em condições de igualdade com as demais equipes, principalmente as equipes de São Paulo, que são equipes que têm aporte financeiro muito maior, geograficamente, por estarem no centro do país, acabam tendo muitas facilidades, inclusive de ter que se deslocar muito menos para poder disputar as partidas. E não tem sido fácil, obviamente, mas, de qualquer forma, a gente tem demonstrado, e os números estão demonstrando, que o Internacional vem realmente para poder brigar por esse título. E estamos todos muito confiantes que vamos conseguir. Maravilha. Quem são essas meninas que estão ali nesse grupo principal? São oriundas da base, foram contratados? O que dá para falar dessas meninas que estão fazendo essa bela campanha do Internacional, do Cavalo Brasileiro? Bom, nós temos um grupo, aproximadamente, 28 atletas, e dessas 28, 14 são oriundas da base do Internacional. Isso é muito importante que se diga, porque são poucos os clubes que realmente investem na base, que investem na formação das atletas. Se nós pegarmos essas gerações de atletas que já estão há mais tempo aí, com a própria Formiga, a Cristiane, nós temos a Fabi Simões, a Bruna Benítez, outros atletas mais experientes, elas praticamente não tiveram base, não tiveram formação. Elas começaram a jogar futebol nos campinhos de bairro, em escolinhas, junto com meninos, enfrentando todo tipo de preconceito para poder realmente chegar no nível que chegaram. E, hoje em dia, o Internacional e algumas outras equipes do futebol brasileiro podem propiciar para essas meninas uma formação profissionalizada, focada na especificidade do próprio gênero. Então, a gente tem certeza que essas atletas que hoje estão passando pelas nossas bases serão atletas muito mais qualificadas do que a gente já tem hoje. Então, a gente sabe que o Internacional tem um compromisso social também e ele acaba cumprindo isso com muitos méritos. Muito bem. Bom, e justamente a questão de estrutura para revelar essas meninas. Como é que está hoje estruturado o Internacional nesse sentido? Até mesmo a importância das categorias de base, como o do SESTE, quantas já, quantas sub-17, sub-20, sub-12? Como é que está também a questão da escolinha? Se vocês já estão em vias de dar um passo da escolinha de futebol feminino, como é que está nesse sentido dessa estrutura do Internacional? Sim. O Internacional, ele tem a escola de futebol mais antiga do Brasil. Nasceu em 1947, a iniciativa do Vicente Raul, que é um ilustre colorado, histórico colorado. Então, a escola das meninas, das gurias coloradas, ela será retomada junto com a escola rubra. Devido à pandemia, a escola rubra passou por um período de recesso. Está para ser retomada lá na nossa estrutura, que é no Sesc Campestre, lá na Avenida Protássio Alves, que é onde fica todo o nosso centro de treinamentos, onde nós mandamos os nossos jogos. Quando os jogos não acontecem no Berry Hill, acontecem no estádio do Sesc. E essa proximidade, ela é importantíssima para a gente. Enquanto está acontecendo o treino da base, os nossos profissionais, da equipe principal, estão lá ajudando, estão lá observando. Então, fica muito mais fácil fazer essa transição das meninas da base para o profissional. Quando elas chegam para treinar com o profissional, elas já conhecem cada uma das meninas, e os nossos profissionais também conhecem as meninas. Hoje, o Internacional tem a categoria principal, a categoria adulta, a categoria sub-20, a categoria sub-17 e a categoria sub-15. Porém, há algumas particularidades. Hoje, nós temos, de competições femininas no Brasil, o Campeonato Brasileiro Sub-17 e Sub-20, que até o ano passado era o Sub-16 e Sub-18. Então, se mudou essa nomenclatura, se mudou as idades das meninas. Porém, a Libertadores da América, que se chama nas etapas regionais Liga de Desenvolvimento, ainda acontece nas categorias sub-14 e Sub-16. Então, nós jogamos nessas categorias também. Inclusive, nós fomos os últimos campeões da categoria sub-14, na etapa que aconteceu em dezembro, agora, em São Paulo. E a nossa equipe sub-14 está indo para o Paraguai, no dia 8, agora, para disputar a Libertadores, que é a etapa continental. E, ganhando essa etapa, nós nos credenciamos para participar da Copa Disney, em julho, em Orlando e nos Estados Unidos. Somos os atuais campeões Sub-17. Estamos agora, na quarta-feira, vamos decidir a vaga também para as finais do Campeonato Sub-20, exatamente contra o Grêmio. O primeiro jogo aconteceu lá no verão. Nós saímos vencedores, vencemos o placar de 4 a 0. Vamos decidir a vaga também, agora, na quarta-feira. Bom, baita história, baita trajetória e sucesso sempre. A gente vai estar acompanhando aqui no TV Esportes o sucesso das meninas coloradas pelo Brasil e também pelo Rio Grande do Sul, está bom? Obrigado, Leonardo. Grande abraço, está bom? Muito obrigado. Valeu. Leonardo Menezes, gerente de futebol feminino do Inter. Bom, e a LAF vence passo fundo em conquista e primeira vitória da Liga Gaúcha de Futsal. A partida teve transmissão ao vivo aqui pela TVE no sábado. Jogando pelo Grupo A, a equipe de Lajeado venceu passo fundo por 3 a 2 no ginásio do Complexo Esportivo da Univates. Os gols da LAF foram marcados por Maicon Amorim duas vezes e Canhoto. Billy e Gui Canhoto marcaram para o adversário. Na próxima rodada, os Lajeadenses vão até dois Lajeados, onde enfrentam a Age no próximo sábado às 7 horas da noite. Já o Passo Fundo, Futsal faz sua estreia em casa enfrentando a Uruguaianense, também no sábado. No outro jogo, do Grupo A, Horizontina 4, Seretaqui 2. Pelo B, Cerca 2, a CBF 3. Lagoa 5, Viamão Futsal 2. E Atlético Vacaria 6, a FUCS 4. E o time de Futsal Feminino da Fefali conquista o hexacampeonato dos Jogos Universitários Gaúchos. As partidas foram realizadas no sábado em Campo Bom. A Universidade de Novo Hamburgo disputou três jogos com duas vitórias e um empate. Foram duas goleadas, 5 a 1 sobre a Urgis e 12 a 1 em cima da Unicinos. O confronto mais equilibrado foi contra a Sojipa e terminou empatado em 1 a 1. Com o título, as meninas da Fefali vão representar o Estado nos Jogos Universitários Brasileiros marcados para Brasília. No masculino, o título ficou com a faculdade Antônio Meneghete de Restinga Seca. Handebol e vôlei são as próximas modalidades em disputa nos Jogos. Os jogos acontecem no próximo final de semana em Campo Bom e Novo Hamburgo. E as sojipanas conquistam duas medalhas de prata no Grand Slam de Judô de Tbilisi, na Geórgia. A primeira medalha veio no sábado com Kathleen Quadros. A medalhista olímpica conseguiu a prata na competição após perder para Imbal Shemesh, de Israel, na final da categoria até 63 quilos feminina. Tamir Scrooge levou o bronze no mesmo peso. Kathleen venceu três combates para chegar à final. Na final, a luta contra a israelense começou parelha, com as duas judocas fazendo boas entradas. Faltando um minuto para o final, a Shemesh aplicou um golpe na brasileira conseguindo o Azari. Kathleen tentou buscar a igualdade, mas não deu e acabou ficando com a segunda colocação. Mayra Aguiar também foi prata na Geórgia e igualou o melhor resultado dela em torneios desse nível desde fevereiro de 2020 em Düsseldorf. A bicampeã mundial perdeu a final do domingo para a alemã Ana Maria Wagner, atual campeã mundial, e a mesma algoz da brasileira na Olimpíada de Tóquio ano passado. Mayra lutou duas vezes antes da final, duas vitórias por Ipom, ambas em cerca de dois minutos. Bateu a georgiana Marianne Chanturia e a francesa Audrey Chemail. Desde Düsseldorf, a gaúcha foi bronze nos Jogos Olímpicos do Japão e campeã do Pan-Americano Oceania neste ano. Os Galácticos de Porto Alegre venceram o primeiro festival internacional LGBTQIA de vôlei. A equipe derrotou o Viva Vôlei A de Santa Maria por 2,7 a 0. A segunda edição já está confirmada. A partir de agora, o evento faz parte do calendário de eventos oficiais do município. E criador da competição, Jean-Pierre Chagas Ávila, avalia a edição deste ano e projeta a próxima participação de mais equipes. O evento foi um sucesso. Tivemos oito equipes participando, quatro equipes da Grande Porto Alegre, uma equipe da cidade de Júlio de Castilhos e três equipes de Santa Maria. Ao todo, foram mais de 600 pessoas participando dos Jogos no sábado dia 4 e no domingo dia 5. Tivemos também o apoio de várias empresas de Santa Maria que contribuíram para que o evento se realizasse de uma forma a contentar todas as equipes, ainda mais as visitantes. Ficamos muito felizes. Um agradecimento especial e divido com vocês a participação da atleta internacionalmente conhecida Tiffany Abreu, que veio, encantou Santa Maria e se encantou com Santa Maria. No próximo ano, que já está certa a realização do festival, convido a você que está assistindo esse vídeo para vir a Santa Maria e também observar os Jogos, conhecer a cidade e ter momentos de felicidade. TVR Esportes de hoje está chegando ao fim. A gente volta amanhã ao meio-dia. Até lá.